Em perfeite oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tu deixares no altar Quando tudo perante O Senhor ter se ver E todo o teu ser Ele controlar Só então a te ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares faltar Quando tudo perante O Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar Só então a te ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Deixares no altar Se orares, porém, sem o teu coração Ter a paz Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Não senti Que tua alma Que tua alma Se abriu Todo o teu coração Todo o teu coração Deixares no altar Quando tudo perante O Senhor estiver E todo o teu coração E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar Só então a te ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Deixares faltar Transcrição e Legendas por Quintal Quando tudo Deixares faltar Quando tudo Quando tudo Deixares faltar Quando tudo Legenda Adriana Zanotto